A gente tem os melhores fãs Claro que eu tenho os melhores fãs Olha que almofada mais linda Ainda nem tinha mostrado pra vocês E essa mensagem Longe um do outro Estou com o Gustavo mesmo Sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Vamos se duas facas se riscassem Procurando pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Fernanda é o meu esquema favorito Ficou comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse giro Eu sou o seu esquema favorito Eu sou o seu esquema favorito Quando as coisas não vão para o plano Eu acho que é verdade Essa vida vem para o Eu sou o seu esquema favorito 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 Eu sou o seu esquema favorito